TV Artilheiro E é do tricolaço Mas que bomba Mas que petardo da esquerda Um xarivalinho voltou pra ele É da dele Sobrou, sobrou, ele meteu Toca a bola para o fundo Mas que golaço Mas que golaço Vai Jubinha, vai Jubinha, Jubinha Jubão, lá vai o Juba Juba para cobrança de perna canhota Vai tocar a bola pro Cotação, cruzou, cruzou, cruzou De cabeça, gol TV Artilheiro Bola da rede, é gol, é gol Gol É do esporte Pio Pio Não é que ele empata a partida Pio para a equipe do esporte Ei, Horacio Entrou no... TV Artilheiro